Essa nega sem sandália Essa nega sem sandália Essa nega sem sandália Alô, porquá? Vem, 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 vem Ora, vejam que essa nega sem sandália Essa nega sem sandália Essa nega sem sandália Essa nega sem sandália Ela sambou E não cansou E não cansou E continuou E também sambou E também sambou E também sambou demais E tem um palo no meio Tambémเขicando Vem, 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 vem Também comandante Quem lá, lá, lá Alô, pucuá Pucuá, pucuí, pucuí, pucuí Ela sambou, segunda-feira Não cansou, sexta-feira Continuou, quarta-feira O marido chegou, sexta-feira Bebeu, bebeu, sexta-feira E o palco meu, a bucoá Ora vejam que essa nega sem sandália, quer sambar Essa nega sem sandália, quer sambar Ela sambou e não cansou, continuou O marido chegou, encheu a cara, sexta-feira Você vê já que essa nega sem sandália, quer sambar Essa nega sem sandália, quer sambar Eu a semana inteira vou dançar na gafieira até o sol Pra que trabalhar, pra que sofrer A vida é curta, é bom viver, a sorrir, a cantar Eu lá na gafieira sou feliz Abraçadinho com meu bem Deixa quem quiser falar Levo a vida a cantar Não deixo a vida me levar A vida é curta, é bom viver 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Foi esta canção que eu murmurei Tu também, longe a mim, murmuras que eu sei Há neste murmúrio uma saudade A vontade dobra de voltar Ser como era antes, mesmo por instantes E depois morreu pra não chorar Foi esta canção que eu murmurei Tu também, longe a mim, murmuras que eu sei Murmuras que eu sei Murmuras que eu sei Quero que você me diga sim, meu bem Todo meu amor é seu de mais ninguém A vida num sorriso nos conduz Ao mundo que sonhei de paz e luz Vamos caminhando juntos sem pensar Tudo que há de bom virá nos festejar Se você disser que sim Se você disser que sim Num abraço assim assim Vai fazer feliz o meu coração Que é seu, meu bem Que é seu, meu bem Só seu e mais ninguém É seu, meu bem É meu bem É meu bem É meu bem É meu bem Quero que você me diga assim, meu bem Todo meu amor é seu, de mais ninguém A vida num sorriso nos conduz Ao mundo que sonhei de paz e luz Vamos caminhando juntos sem pensar Tudo que há de bom virá nos festejar Se você disser que sim, num abraço assim, assim Vai fazer feliz o meu coração Que é seu, meu bem Só é seu, de mais ninguém E se tivariz Val, e se tivariz Val Só é seu, de mais ninguém E se tivariz Val Val Tem se tivariz Val Val Amor tão gostoso, pulsa minha aritmada, que santo remédio para os nossos corações. Ai, ai, a gente esquece os venenos desta vida, dá vontade de sair buscando novas ilusões. Amor tão gostoso, pulsa minha aritmada, que santo remédio para os nossos corações. Ai, ai, a gente esquece os venenos desta vida, dá vontade de sair buscando novas ilusões. Este samba é bom, vou dizer porquê, toda vez que toca traz lembrança de você. Este samba é bom, vou dizer porquê, toda vez que toca traz lembrança de você. Amor tão gostoso. Este samba é bom, vou dizer porquê, toda vez que toca traz lembrança de você. Este samba é bom, muito bom, vou dizer porquê, toda vez que toca traz lembrança de você. Amor tão gostoso. O samba é bom, muito bom, muito bom, vou dizer porquê, toda vez que toca traz lembrança de você. Amor tão gostoso. Amor tão gostoso, pulsa minha aritmada, que santo remédio para os nossos corações. Ai, ai, a gente esquece os venenos desta vida, dá vontade de sair buscando novas ilusões. Dá vontade de sair buscando novas ilusões. Dá vontade de sair buscando novas ilusões. Estou aqui para escutar o que disseres. Volta, eu posso até me humilhar se tu quiseres Ouve, eu te confesso minha vida, que agonia Estou sofrendo noite e dia Estou sofrendo noite e dia Volta, estou aqui para escutar o que disseres Volta, eu posso até me humilhar se tu quiseres Ouve, eu te confesso minha vida, que agonia Estou sofrendo noite e dia Estou sofrendo noite e dia Sinto uma saudade que me toma o coração Sinto-me perdido a caminhar na multidão Olha, a natureza te reclama Vem correndo, vem depressa Vem dar vida a quem te ama Vem dar vida a quem te ama Vem dar vida a quem te ama Sinto uma saudade que me toma o coração Sinto-me perdido a caminhar na multidão Olha, a natureza te reclama Olha, a natureza te reclama Vem correndo, vem depressa Vem dar vida a quem te ama Vem, 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 eu posso até me humilhar se tu quiseres Ouve, eu te confesso minha vida, que agonia Estou sofrendo noite e dia 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 Estou sofrendonaden e dia Estou sofrendo noite e dia Cadê o pandeiro que eu mandei você guardar? Vou precisar pra maducar Na roda do samba o batuque começou Se você não vai, deixa aí que eu vou Cadê o pandeiro que eu mandei você guardar? Vou precisar pra maducar Na roda do samba o batuque começou Se você não vai, deixa aí que eu vou Se você não vai, é porque não quer Eu não troco o samba pelo amor de uma mulher Dentro do batuque eu me sinto bem Gosto de você, mas gosto do samba também, meu bem Cadê o pandeiro que eu mandei você guardar? Vou precisar pra maducar Na roda do samba o batuque começou Se você não vai, deixa aí que eu vou Cadê o pandeiro que eu mandei você guardar? Vou precisar pra maducar Na roda do samba o batuque começou Se você não vai, deixa aí que eu vou Se você não vai, deixa aí que eu vou Se você não vai, deixa aí que eu vou Lê, 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 o batuque começou Se você não vai, deixa aí que eu vou Lê, 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 o batuque começou Lê, 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 o batuque começou Nosso amor não acaba que eu sei Nosso amor é madeira de lei Nosso amor não acaba que eu sei Nosso amor é madeira de lei Tem nobreza o brilhante Mas é ouro o seu valor Não há ouro que suplante O valor do nosso amor Ai, ai, ai Nosso amor não acaba que eu sei Nosso amor é madeira de lei Nosso amor não acaba que eu sei Nosso amor é madeira de lei Tem nobreza o brilhante Mas é ouro o seu valor Não há ouro que suplante O valor do nosso amor Ai, ai, ai Vem nobreza o brilhante Vem nobreza o brilhante Mas é ouro o seu valor Não há ouro que suplante O valor do nosso amor Ai, ai, ai Nosso amor não acaba que eu sei Nosso amor é madeira de lei Nosso amor não acaba que eu sei Nosso amor é madeira de lei É madeira ou não é É madeira de lei Ou é madeira ou não é É madeira de lei É madeira, é madeira, é madeira de lei É madeira de lei Música Música